Não há nada melhor que começar um dia assim, olha isso, recebendo o espelho em homenagem assim, olha isso. E nem parece que estamos juntos mais um dia. Isso porque nem vejo o tempo passar ao seu lado. Te amo. Pra quem não sabe hoje é aniversário do começo da nossa... da nossa relação, né? Nosso namoro, nosso encontro, enfim. E de manhã já acordo com essa dedicação de amor aqui. Vai ser lindo o meu dia hoje, com certeza. Só posso retribuir com muito amor também. Isso te amo aqui, olha. Te amo muito também, meu anjo. Meu amor, minha paixão. Te amo, olha o meu coração pulsando ali. Não sei como pulsando ali. Não sei fazer essas coisinhas. Esse telefone, eu faço a minha maneira mesmo. O importante é o sentimento. É a verdade na palavra. E no pensamento. O vídeo é pro resto da vida, com certeza, né? Beijo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E no pensamento. O próximo do mundo. O próximo do mundo. Obrigado.